Galera, olha onde a Azul está. O que você está fazendo aqui, filha? O que você está fazendo aqui? Dança. Dança. Azul, Azul. Tudo bem, filha? Dá o zoom aqui no bico dela. Tudo bem, filha? Você consegue fazer carinho nela, Azul? Consegue? Não. Vai lá fazer carinho nela. Ela tem ciúme de você. Vem, Azul. Vem embora, filha. Vem, Azul. Azul, vem. Azul derrubou todo mundo, galera. Saiu do parquinho e veio para cá. Vem, Azul. A Cacatu onde foi parar? Ela está aqui. Vem cá, Kiko. Laura, faz um carinho na Azul, Laura. Laura, faz um carinho na Azul. Ela não pega. Pega não, Laura. Pega. Vem, Azul. Ah, também, assim também. Aí, você jogou para você, Laura. Ai, que lindo. Azul. Azul. Deixa ela. Vem, Azul. Vem embora. Vem, Azul. Vem, Azul. Vem, Azul. Laura, pega a vassoura lá. Coloca ela na vassoura e bota ela no chão para ela vir embora. Por favor, Laura. Galera, a Laura vai pegá-la com a vassoura e vai colocá-la no chão. Vem, Azul. Vem, Azul. Vem, Azul. Calma, Azul. Vai não, Laura. Vem, Azul. Vai, ele só levantar agora. Lá com uma mãozinha tu não vai conseguir levantar, não. Quase dois quilos, filho Olha lá Bota ela no chão, bota ela no chão Vem, filha Vem embora, vem Vem, azul Vem, azul Vem, azul Vem, azul Vem, azul Vem embora, azul Aqui, cara Aqui, ó, vem Vem cá Vem Vem, azul, aqui, ó Vem cá, vem Vem, azul Vem, azul Ah, ela vai te atacar, ela vai te atacar Vai, entra Entra, azul Entra Entra, azul Entra, vai Anda Entra, filha Muito bem Vem cá, Tatuí Oi, Tatuí Tudo bem Está tudo bem Com você Vem, vovó O Tatuí está escondido aqui atrás do Olha quem está vindo azul Vai dar merda, hein Vem, vovó Vem, vovó Vem, vovó Vem, vovó Vai, o Tatuí O Tatuí não está brigando com ninguém hoje Vai, Kiko Olha o pessoal Olha o pessoal, Kiko Vem, Kiko Tatuí, vai para lá Vem, Kiko Galera, esse aqui é um papagaia na cama Para quem não conhece Papagaia na cama Para quem não conhece Papagaio raro Tem poucos aqui no Brasil E é isso Você tem apenas Dois ou três anos lá Dois, né Dois anos Compartilhe bastante, galera Para quem não conhece